Vim dividir com vocês meu look de hoje Mais um dia de camel Vocês viram que é o mudo da minha viagem E esse é muito especial Porque é um look todo camel De linho com viscose Então é extremamente confortável E ele é em cima um corset Olha este corset Um cinto forrado camel Que ela logo fez Que demais Eu usei ele um pouquinho aberto aqui Vocês podem fechar tudo, eu gostei do detalhe mais aberto Os bolsos Surreal essa blusa aqui Eu gostei dessa proposta Com a calça mais larga E ela também inclusive Ela tem nas laterais aqui, fivela Ela é cheia de detalhes Esse linho com viscose está lindíssimo Porque eu botei o corset hoje por cima Então eu achei legal que A cintura em cima no corset E a calça ela tem essa proposta mais ampla Que é o que está super em alta O linho é algo que se usa muito O linho eu sempre usei muito Mas esse linho aqui É bem diferenciado Por ele ter viscose junto O caimento dele fica ainda mais perfeito Está vendo? Eu acho que é essa harmonia assim Da cinturinha Com a calça mais solta embaixo Que fica muito lindo E a cor dele Está uma coisa Estou apaixonada por esse corset Meu blog Olha esses bolsos Meio cargo Cinto forrado E eu particularmente Gosto muito da proposta All camel Assim Eu acho que Você não precisa pensar muito Você está com o look pronto Com o conjunto sempre da mesma cor E eu acho que O tecido assim Igual fica Com essa impressão Um pouco de macacão Que alonga Quando você usa o look monocromático Eu acho que sempre alonga Então eu acho elegante Eu acho moderno E esse aqui Com essa sensação acinturada E mais larguinha embaixo É o que eu mais gosto Eu vou deixar pra vocês aqui O link Da coleção nova da LeBlog Tem esse look aqui Tem outros que também estão incríveis É só vocês clicarem Vocês encontram Todas as peças Na hoje online Eu acho que Hoje a gente tá montando, né, filha? Tudo que a gente comprou no mercado aquele dia ali, que legal. Vem várias coisas aqui no pote. Eu vou montar uma casinha. E a gente vai montando, fazendo recortes. Tô montando uma casinha. A mãe já montou a dela, quer ver, gente? A minha? Essa é a da mamãe, eu montei tudo isso. Fala que eu sou uma artista. Eu tô fazendo a minha casinha. É bom. Eu tô fazendo a minha. Já estou em casa, que ela tá gostosa. Que eu sento, relaxo, o dia foi maravilhoso. Tão bom, todo mundo aqui. E vocês sabem que eu gosto de chegar à noite em casa e me cuidar. Eu sempre falo isso, que é o meu momento, assim. Onde eu vi que já tá dormindo, onde a casa tá em silêncio. Bom, acho que quem tem casa agitada como a minha vai entender. E eu cuido de mim. Agora eu vou tirar minha maquiagem, com calma, fazer mais skincare, cuidar do meu cabelo. E eu quero dar uma dica pra vocês, que tem salvado esses dias aqui. Eu sou aquela pessoa que eu cuido dos meus fios e do meu cabelo, mas eu não abro mão de momentos importantes e momentos que há memórias. Por exemplo, eu entro no mar todo dia praticamente, entro na assina, pego o sol. Eu não me preocupo que, ah, vai ser o meu cabelo e não sei o que. Pra mim é importante é o momento. É viver as memórias, é viver a situação. O resto eu resolvo depois. E aí, em viagem, assim, eu gosto de trazer produtos muito práticos. Máscaras, hidratantes. Mas tem um produto que eu vou passar agora e eu parei pra contar pra vocês dele. Porque é muito legal, é muito prático. Prático. Que é esse aqui, ó. Que é uma beauty sleep, dá pra ele. É um cérebro noturno. Eu passo antes de dormir. E o legal é que no dia seguinte não precisa enxacoar. Então, agora eu vou passar, eu vou abrir pra vocês o cabelo, eu vou mostrar. Eu passo de mexe, mexe. E diminui o frizz. Então, assim, por exemplo, às vezes a gente tá, por exemplo, hoje eu fiz bem risco. Amanhã eu ia acordar e meu cabelo já ia estar com frizz. Quando eu uso ele, ele não fica com frizz. Ele hidrata, ele cuida da cor. Porque na piscina, no mar, no sol, a cor às vezes muda. Ele protege a cor. Então, é um cérebro que ele age quando você tá dormindo. É muito legal. Eu faço assim, ó. Eu separo o cabelo em duas partes, tá? E aí eu escovo, né? Eu gosto de deixar bem escovadinho. E divido ele aqui assim, ó. Vou deixar essa parte aqui pra solta. Vou prender essa. Pra fazer como? Aí eu faço quatro mechas maiores no cabelo. Aplico um, dois, três, vizinhos. E em cada mecha dessa, eu vou aplicar o produto. O sério, vocês não tem noção do perfume dele. É surreal. Eu falo que é bom até pro cabelo no dia seguinte acordar cheiroso. Ele imediatamente, ele já baixa o frizz do seu cabelo. E ele vai agindo durante a noite. E não pesa, tá? O meu cabelo, ele é oleoso. Então, assim, não posso botar nada que pese. E esse aqui não pesa. Agora, eu vou dormir, né? Tiro a maquiagem, durmo. E amanhã vocês vão ver que o meu cabelo vai acordar sem estar nada pesado. Aliás, ele não, pra mim, ele não desmonta nem o Babyliss. Eu vou deixar pra vocês aqui o link do Beauty Sleep. É só clicar aqui. E usem o meu cupom. Não esqueçam, porque assim, o meu cupom tá dando durante 24 horas. É um presente pras minhas seguidoras. 25% de desconto no site da Bré. É muito desconto. E vocês ganham desconto no site inteiro. Não é somente no Beauty Sleep, tá? Então, clique aqui e usem o cupom pra ganhar 25% de desconto no site todo. E assim, o meu cupom tá dando durante 24 horas. E assim, o meu cupom tá dando durante 24 horas.